A Montecinai Consultoria e Acessoria de Dívidas é um escritório há 12 anos em Rio Preto, com mais de 7 mil casos resolvidos de pessoas que estiveram talvez como você está, sofrendo para pagar as prestações do veículo ou imóvel financiado. Saiba que é possível reduzir a sua parcela em até 93%. Isso mesmo, 93%. A Montecinai Consultoria e Acessoria possui uma equipe especializada em intermediações e negociações de dívidas. Traga o seu carnê e verifique gratuitamente se o seu contrato possui juros abusivos. Você só começa a pagar sua nova parcela depois de 60 dias. Pare de sofrer com a crise e procure já a Montecinai ou acesse o nosso site www.montecinaiconsultoria.com.br A Montecinai fica na Rua Campos Salles, número 1414 Sobrado, esquina com a Rua Tiradentes e em frente ao Banco do Brasil. Entre em contato pelo 3305-9423 ou pelo WhatsApp 99262-3204. Montecinai Consultoria e Acessoria. Há 12 anos ajudando você a sair dos juros abusivos.